Você recebeu uma encomenda e não aceitou? Você ficou com medo de não saber cortar o tecido, de não dar conta de fazer o modelo e entregar no prazo para a sua cliente? Chegou essa época do ano que é dezembro e que as pessoas estão aí loucas atrás de uma costureira para fazer uma roupa sob medida para as festas de final de ano. Então está sim de gente atrás de costureira e tem muita gente te procurando, mas você tem medo de aceitar encomendas porque não se sente segura, está começando agora na costura, você está perdendo de ganhar dinheiro por causa disso? Se você está passando por esse momento, presta atenção nesse vídeo porque eu acho que isso pode te ajudar. Oi pessoal, eu sou Renata Gomes, professora de modelagem, corte e costura e eu quero falar diretamente com você que é iniciante, que está começando a trabalhar com costura e que se sente muito insegura com várias coisas que eu também passei, que eu também senti no início da minha carreira. Eu já trabalhei como costureira sob medida por muito tempo, me especializei em moda de festa, moda festa, fazia vestidos, essa era a minha especialidade, mas fazia de tudo, calça, blusa, saia, eu trabalhava com costura sob medida mesmo, a pessoa trazia o tecido, eu tirava as medidas, a gente via o modelo e fazia de acordo com a vontade da pessoa. E nessa minha trajetória eu passei por muitas coisas, dificuldade para cobrar, dificuldade para marcar uma data, para entregar, tinha medo de marcar muito em cima da hora e a roupa dá problema, ser difícil para arrumar, tive dificuldade com tecidos que eram complicados de costurar, por exemplo, renda que tinha pedra, teve uma época que eu estava usando muito paetê e eu tinha, nossa, eu lembro que eu fui fazer um vestido, que eu gastei cinco agulhas nele, até pensar assim, peraí, se eu usar uma agulha mais grossa, essa agulha não vai quebrar. É uma coisa boba, mas como eu era iniciante, eu não sabia. Então são coisinhas assim que às vezes acontecem no dia a dia que você fica ali o dia inteiro perdido fazendo uma coisa, dando cabeçada, sem saber para onde ir, e se tivesse alguém para te ajudar. E se tivesse uma pessoa mais experiente, que você está passando ali por um problema, fazendo uma roupa, deu uma confusão, e aí essa pessoa te ajuda, te dando uma dica, uma informação. Se você tivesse o apoio de alguém mais experiente que você para te ajudar a cobrar um preço justo, para você não ser explorada na hora que você está fazendo uma roupa, porque tem muita gente que se sente insegura, fala, mas se eu cobrar caro demais e a pessoa não quiser pagar, e se eu cobrar barato demais e trabalhar muito e não ganhar nada, e esse tecido aqui que eu não estou sabendo, são dúvidas que quem está começando tem. Eu acho que hoje, em todas as questões, em todas as profissões, o que eu mais valorizo, eu cheguei a essa conclusão com o passar do tempo, a gente vai pegando idade, a gente vai chegando a essa conclusão, que é a experiência. Quando alguém tem experiência e compartilha isso com você, você sofre menos. Você, em vez de ficar o dia inteiro sofrendo ali com o tecido, se alguém te dá uma dica de como trocar a agulha, ou colocar uma linha um pouco mais distante da máquina para a linha correr com mais facilidade, vai te ajudar. Sabe, se você tem alguém para te dar dicas e para te auxiliar, você consegue crescer mais rápido, você não perde tanto tempo como você perderia se estivesse sozinha. A verdade é que, sozinha, só você, você vai chegar. Com certeza, se você persistir, você vai chegar lá. Mas se você estiver com mais pessoas junto ali de você, você vai chegar com mais rapidez, vai sofrer menos. Porque quando a gente está junto com outras pessoas, a gente se sente fortalecido. E você compartilha a sua experiência e recebe ajuda com a experiência dos outros. Então, pensando nisso, eu criei um grupo exclusivo de apoio para as pessoas que estão iniciando na costura. Esse grupo vai ter regras muito rígidas em relação a postagens, porque eu passo por uma experiência de pessoas postarem muitas coisas que não são relativas ao assunto ali, né? E isso acaba fazendo o grupo ficar chato. Então, esse grupo vai ter uma triagem e um regulamento. Se você infringir esse regulamento, você estará fora. Mas, olha, a intenção inicial mesmo é te ajudar a seguir em frente, a construir a sua carreira, a sofrer menos, a ter mais agilidade no seu dia a dia. Nessas duvidazinhas que a gente tem. Nesse grupo, gente, eu não vou fazer tudo por você. Eu não vou fazer modelagens, eu não vou gravar aulas exclusivas para você. Mas eu vou te ajudar se você tiver uma dúvida. Por exemplo, ah, Renata, eu fiz um vestido e ficou dando um papo no decote. Eu vou, você vai me mandar a foto e eu vou te falar o que você tem que fazer para consertar esse papo no decote. Se você recebeu uma encomenda e você tem dúvida de quanto cobrar por essa encomenda, eu vou te ajudar fazendo os cálculos junto com você, olhando como é e tal, te ajudando a calcular prazos de entrega. Tudo que eu puder fazer para te ajudar, não é fazer as coisas por você. Eu não posso cobrar por você, eu não posso tomar o seu lugar. Mas eu posso te auxiliar, te orientando com toda a minha experiência para que você tenha sucesso aí nos seus trabalhos e se sinta mais segura. Porque quando a gente está sozinho, dá medo mesmo. Mas quando você está em grupo, você tem pessoas para te apoiar, você se sente mais forte. Eu sou assim. Eu, quando eu faço alguma coisa e as pessoas elogiam e me apoiam, eu me sinto mais forte. Quando eu sou criticada, quando eu estou sozinha, eu demoro mais para fazer. Então, vai ser um grupo para você se sentir apoiada. Vai ser um grupo para você sentir ânimo. Para você ver outras pessoas fazendo e você fazer também, para você receber ajuda e incentivo no dia a dia. Então, essa realmente é a intenção. Se você quiser saber mais detalhes, quiser realmente participar, quiser saber quanto paga, quais os requisitos, os pré-requisitos para entrar, é só você clicar no link que está logo aqui abaixo para falar diretamente comigo. Eu vou ter muito prazer em tirar todas as suas dúvidas. Valeu, pessoal. É isso. A gente se vê. E aí Obrigado.